Sejam bem vindos duelistas, meu nome é Jefferson e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o evento Pra desbloquear o personagem Jirag Aqui pra desbloquear o episódio 1 Você tem que vencer um duelo contra Jirag no nível 10 E receber 60 bilhetes ao vivo Que é o item desse evento Vai aparecer o duelista no nível 20 E é só você vencer o duelo contra ele E aí você vai liberar o personagem pra aparecer aqui no portão de duelos do evento Aqui nas missões desse evento você tem as missões pra duelar nos duelos ranqueados e ganhar os pontos aqui do evento Você tem aqui a missão de vencer um duelo contra Jirag maquinador que você ganha 10 chips de habilidade E tem aqui as missões pra você duelar contra ele Várias vezes e vencer contra ele Várias vezes pra ganhar aqui As joias exe-x desse evento Aqui pra você ir pro episódio 2 Você precisa de 400 mil pontos do evento Vai aparecer esse personagem E é só você vencer um duelo contra ele Que você completa o episódio 2 E quando você fizer 700 mil pontos do evento Vai aparecer aqui Duelo de beisebol nível 20 É só você vencer o duelo Que você completa o episódio número 3 E recebe aqui 10 gemas Agora aqui quando o medidor encher em 100% Você pode aqui lutar no nível 20 e no nível 40 E pra você desbloquear o personagem Você tem que vencer 3 vezes Contra a equipe as garotas chegaram aqui Aqui o personagem Jirag Ele no nível 1 vem com a habilidade Esmaga o mundo com o ponho poderoso No nível 3 ele dá a carta mão de gelo No nível 5 ele dá um espaço pra deck No nível 7 Dá a carta mão pro eminente E no nível 8 Dá mais um espaço pro deck Aqui no nível 11 ele dá a carta número 51 Finalizador o braço forte No nível 13 ele dá a habilidade regra dos números No nível 14 dá a carta mão de fogo E no nível 16 dá a carta mão de gelo No nível 20 ele dá a habilidade mão básica No nível 21 dá a carta mão pro eminente No nível 23 a carta número 51 No nível 25 a carta mão de gelo No nível 27 um espaço pro deck No nível 33 a carta mão pro eminente E aqui no nível 35 E aqui no nível 35 Mais uma cópia da carta número 51 Finalizador o braço forte E aqui as cartas que ele trouxe Nesse evento que é a primeira vez do evento dele A carta UR que ele dropa é a carta queima sol escaldante cataclísmico E a carta SR É a carta mão mágica E aqui quando você fizer 1 milhão e 300 mil pontos Você agora vai poder desafiar os personagens No nível 60 E vai concluir o episódio 4 e ganhar 10 gemas E quando você derrotar aqui a primeira dupla Vai vir a segunda dupla e depois a terceira Aqui na segunda dupla Na primeira vitória Você ganha 10 gemas Na segunda E na segunda Um envelope de card E aqui na terceira vitória Um tapete de duelos E aqui na terceira dupla Quando você vencer Primeiro duelo Você ganha 10 gemas Na segunda vitória Você ganha também 10 gemas E na terceira vitória Você ganha aqui Um ícone E quando você fizer 2 milhões e 300 mil pontos O personagem Jirag Maquinador Vai aparecer aqui No mundo No mundo Pra você duelar contra ele E quando você derrotar ele Você conclui o episódio número 5 e recebe aqui 10 gemas E aqui no mercador do evento Você tem aqui os cristais Os chips de habilidade E você pode atualizar para brilhante e você pode atualizar para brilhante e para prismático A carta queima sol escaldante cataclísmico E aqui tem as outras cartas E aqui tem as outras cartas Que ele troca no evento Que você pode comprar aqui Com as joias EX desse evento Esse foi o vídeo do evento Se você gostou Dê um like Para ajudar no canal Se inscreva E clique no sininho Para ativar as notificações E aqui tem as notificações E aí E aí E aí E aí